Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! 1. Amigos, amigos, negócios à parte 2, um olho no peixe, outro no gato 3, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar 4, o seguro morreu de velho 5, o preguiçoso trabalha dobrado 6, quem não quer ser lobo não lhe vista a pele 7, em terra de cego, quem tem um olho é rei 8, um dia da caça, outro do caçador 9, não adianta chorar o leite derramado 10, águas passadas não movem mudinho 11, o pior cego é aquele, que não quer ver 12, apressado come cru 13, plantar verde para colher maduro 14, quem ri é por último rim melhor 15, filhos criados, trabalho dobrado 16, à noite, todos os gatos são pardos 17, depois da batalha aparecem os valentes 18, não adianta lamentar a morte da bezerra 19, Deus ajuda quem cedo, madruga 20, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher 21, quem bate esquece, quem apanha, não 22, a esperança é a última que morre 23, de boas intenções o inferno, está cheio 24, em casa de ferreiro, o espeto é de pau 25, quando um não quer, 2, não brigam 26, os últimos serão os primeiros 27, se ferradura trouxesse sorte, burro não puxava a carroça, 28, manda quem pode, obedece quem tem juízo, 29, pau que nasce torto nunca se endireita, 30, o homem é senhor do que pensa, e escravo do que fala, você gostou deste vídeo, então comente na seção de comentários abaixo, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like, muito obrigada, até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí